O movimento de público é grande na Expo Inter, mas mais do que isso, movimento de negócios aqui no setor de máquinas. Cláudio Bier, presidente do Sindicato das Máquinas do Rio Grande do Sul. Temos boas notícias para o setor? Sim, nós estamos animados, o setor está animado. Eu tenho conversado com os nossos colegas industriais e está todo mundo muito contente com a feira. Uma feira próspera, uma feira que traz muitos bons fluidos para o nosso setor. E nós temos alguns fatores aí que estamos ajudando. O preço das commodities, com a alta do dólar, está subindo. Isso aí deixa o agricultor mais animado. Os próprios bancos têm muito dinheiro fora da linha do BNDES. Estão aplicando recursos próprios. A feira em si, que a Expo Inter sempre foi essa feira charmosa, essa feira que traz muitos negócios para o nosso setor. Então nós estamos animados, nós estamos achando que vamos vender aí no mínimo 5% a mais do que o ano passado. que o ano passado nós vendemos 2.200.000. Então é uma venda considerável. A régua é muito alta. Então nós vamos 5%, parece pouco, mas é muito. A gente teve uma safra de grãos muito boa, mas para aquele produtor que não tem o dinheiro para chegar e comprar à vista, tem tido boas linhas de crédito, de financiamento. O que a gente está percebendo que os bancos estão ofertando além do recurso federal do Plano Safra? Pois é. O que acontece é o seguinte. Historicamente, os financiamentos agrícolas eram a metade da Selic. Hoje a Selic está 6% e os financiamentos estão entre 8,5% e 10,5%. Então é um grande atrativo para os bancos. Como o setor agro está muito bem, o agro é a joia da coroa dos negócios no Brasil, todo o setor financeiro está se virando muito para o agro e aplicando muito dinheiro no agro. Então nós estamos contentes, não vai faltar verba, isso o agricultor sabe manejar muito bem, a sua atividade está indo bem, a soja, principalmente a soja e o milho. Então nós estamos animados, nós estamos contentes. A gente está em frente à Casa do Simmer, está bonita, falando em conectividade, que é a palavra que parece que todo mundo está citando agora nos últimos tempos. Essa agricultura 4.0, aliada à produtividade lá no campo, vocês também estão observando esse conceito? Sim, estamos e não poderíamos ficar fora de tudo isso que está acontecendo. Nós temos que, como sindicato, como guarda-chuva de todo esse setor, nós temos que estar conectado. Essa é a nossa, vamos dizer assim, a nossa razão principal de estar aqui, é a conexão, é acompanhar as modernidades. O Simmer, para você ter uma ideia, tem 62% das máquinas agrícolas fabricadas no Brasil, são fabricadas pelas empresas associadas ao Simmer. Então, o Simmer por si só já é uma potência, é uma referência no mundo hoje em máquinas agrícolas. Ainda dá tempo de vir fazer um bom negócio até domingo? Ah, sim, vem aqui, porque aqui é que o pessoal compara, faz, o vizinho está vendendo mais barato, eu vou vender também, vou ter que baixar o meu preço. E tal, é aqui que os negócios acontecem com muita rapidez e com muita precisão.